Você sabia que Roma possui uma igreja que está aberta há mais de 1.400 anos? No entanto, o templo já existia antes mesmo do nascimento de Cristo e era dedicado aos deuses pagãos, como por exemplo Júpiter, que era o deus do dia, Marte, deus da guerra, Diana, deusa virgem da lua, Baco, o deus do vinho e até mesmo o deus do amor, o Cupido. Pois é, eu fui até lá visitar esse edifício milenar e quero convidar você para conhecer um pouco mais sobre ele comigo agora. O Império Romano deixou a sua marca no mundo. Espalhados pela Europa, pelo Oriente Médio e pelo Norte da África estão inúmeros resquícios da civilização romana. Porém, poucas das estruturas deixadas por eles estão em tão boa condição como o Panteão de Roma. O Panteão, ou Pantheon, em italiano, embeleza a paisagem urbana de Roma desde o século I antes de Cristo, quando foi construído pelo cônsul Marco Agripa, cujo nome ainda podemos ver escrito na fachada do monumento. Na antiga Roma, o edifício funcionava como um templo dedicado a todos os deuses. A palavra Pantheon, do grego antigo, vem de Pan, todos, e Teos, deuses, um templo para todos os deuses. Embora, hoje, exista aí um debate sobre a verdadeira finalidade do lugar e se esse era mesmo o nome usado quando a incrível estrutura foi erguida. Curiosidade sobre o Panteão aqui de Roma. A primeira é que as vigas enormes vieram inteiras lá do Egito, com fins do Império Romano. Essas colunas, que são gigantescas peças únicas, foram arrastadas pela areia do deserto por quilômetros até chegarem ao rio Nilo, para então cruzarem o mar Mediterrâneo de barco até chegar a Roma. No nosso mundo globalizado de hoje, é um pouco difícil concebermos o quão difícil era transportar naquela época algo tão grande por uma distância tão longa. Isso era uma demonstração muito impressionante do poder que Roma possuía. Mas as colunas não são a única parte desse edifício que deixam evidente a grande riqueza e engenhosidade dos romanos. Essa aqui é a maior cúpula sem reforço feita até hoje na história da humanidade. É o teto do Panteão aqui em Roma. A base, lá onde está pegando o sol, lá na base da cúpula, ela tem seis metros de espessura. Seis metros de espessura. Mas ela vai ficando cada vez mais fina, essa espessura, até chegar lá no buraco, lá no óculo. Lá em cima no alto, buraco no alto do Panteão. Lá ele é mais fino, mas ainda assim ele tem dois metros de espessura. Tudo isso para diminuir o peso da cúpula, né? Ela não tem nenhum reforço de metal por dentro. Ainda assim, a cúpula do Panteão pesa incríveis 5 mil toneladas. Interessante, né? O Panteão vivenciou também a transição do Império Romano do paganismo para o cristianismo. O Papa Bonifácio IV, com a autorização do imperador Flávio Focas Augusto, converteu o Panteão para uma igreja cristã. Foi justamente a adoção do Panteão pela igreja que fez com que ele sobrevivesse tão bem conservado até os dias de hoje. Inclusive, ele ainda funciona como uma igreja, com atividades regulares, missas, inclusive casamentos, o que faz dele um dos templos religiosos mais antigos ainda em funcionamento. Uma das perguntas mais comuns aqui dentro do Panteão em Roma, ou para quem tem curiosidade de aprender sobre o Panteão, é se quando chove, a água entra, a água da chuva entra pelo óculo. O óculo lá em cima tem 9 metros de diâmetro. Incrível, né? Cabiu uma van, para passar uma van naquele buraco. Então, você acha que chove ou não chove? Sim, chove sim, mas antigamente não chovia. Por quê? O que é que acontecia que as pessoas falam que não chove no óculo do Panteão? Antigamente realmente não chovia. Sabe por quê? Quando a energia elétrica ainda não tinha sido inventada, para iluminar o Panteão à noite, usavam o quê? Dezenas, centenas de velas. Essas velas faziam o chamado efeito chaminé. Todo o calor dessas velas iam parar lá no óculo. E a chuva não conseguia entrar, porque ela evaporava. A hora era tanto com essas velas, que a chuva evaporava. Por isso, as pessoas falam que não chove dentro do Panteão. Mas chove sim, atualmente chove, inclusive. Vou mostrar para vocês depois os buraquinhos que tem pelo chão aqui para fazer o escoamento dessa água da chuva. Legal, né? E aqui, no lado direito, tem o túmulo do rei Vitório Emanuele Sicondo. Ele foi o responsável por unir toda a Itália, né? Todos os reinos da Itália em uma única pátria. Você sabe quem ajudou ele? Foi um italiano chamado Giuseppe Garibaldi. Já teve no Brasil, lá no sul do Brasil. Aquele que foi casado com a Anitta Garibaldi. A brasileira Anitta Garibaldi. Também estão sepultados, aqui no Panteão, a Rainha Marguerita. Sim, aquela que dá nome à famosa pizza. E o renomado artista, renascentista, Raffaello Santos. Inclusive, Raffaello solicitou que o seu corpo fosse sepultado especificamente aqui. Sendo ele o primeiro artista a quem foi concedida da honraria. Então, você já tinha ouvido falar do Panteão? Se quiser aprender mais sobre a Itália, eu faço alguns eventos de língua e cultura italiana totalmente gratuitos e online. Você pode se inscrever ou ser avisado dos próximos eventos clicando no link que está aqui embaixo na descrição. Lembre-se de curtir, se inscrever no canal e apertar o sininho das notificações se você gostou desse vídeo. Até a próxima!